Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês Eu e o Alyssa, na verdade, a gente gravou esse vídeo pra vocês A gente viu no canal da Lu Ferreira, chata de galocha O vídeo é meu noivo, no caso dela, meu marido, né? No caso, meu noivo escolheu meus looks durante uma semana Então eu espero muito que vocês gostem Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos E já curtir o vídeo aí, se você gostou do assunto Então é isso, bora pra mim Tá, então só recapitulando, eu tenho que fazer um look pra ir no shop É Fala galera, hoje eu estou aqui pra escolher um look pra Francesca A gente optiu pra mim fazer esse vídeo junto com ela Eu tenho um pouquinho de noção de moda, assim Não sou muito entendido, mas eu tenho um pouquinho de noção, né? Então eu vou escolher e aí vamos ver no que vai dar isso Mas eu acho que vai ficar legal Não tá uma calça, não tá um dia, tá um pouquinho feio Mas não tá um dia frio assim, tá só um ventinho, mas não tá frio Então eu vou começar pela calça, vamos ver das calças Aqui Nossa, só isso de calça Mas esse é só jeans Eu falei que eu ia começar pela calça, mas na verdade eu vou começar aqui por essa blusinha aqui Que me chamou a atenção, tava aqui perdida a blusinha Olha que bonitinho Ah, mas sei lá Vamos ver Essa blusinha Agora vamos pegar uma calça Pegar uma calça e um tênis Ou tem outras aqui também, ó Vamos ver Essa aqui ela quase não usa Será que eu pego essa? Não, aqui tem umas calças Ah, isso aqui é legal Já sei o que eu vou fazer Vou pegar essa rosa aqui Combina? Não combina, né? Vamos trocar a camiseta? Nossa, mano, é muito difícil Porque são muitas opções Então homem é muito simples, né? Tu escolhe uma camiseta Tá, quero aquela camiseta Aí tu vai lá e escolhe a calça O bermuda E o tênis Pronto, tá feito Só que mulher tem muita variação Muita mesmo O que eu faço na minha vida? Meu Deus Como eu peguei essa calça rosa ali Então eu vou escolher uma camiseta E meio que combine com ela Pra botar um O que eu vou botar no pé? Aquela outra negócio lá Que tá lá no canto Que eu não sei o nome Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Certo? Certo, né? Eu acho que é isso Vamos lá então Vamos escolher a camiseta Não dá pra ser uma camiseta Tipo Muito coloridona, né? Acho que com preto Também não fica Fica muito legal Não preto Fica legal Fica uma camiseta preta Mas não toda preta Tem que ter um detalhezinho Pra ficar bonito Essa tem muito detalhe Isso aqui O que que é isso? Não Não pode ser isso aqui mesmo Não é leve, né? Vai ficar legal Show da bola Não Tá muito amassado Então tem que escolher outra E se pegar essa daqui Ela é de que Amarrar embaixo Também não dá certo Pode ser isso aqui então Essa daqui Mas tá manchada essa Puta merda, hein? Ó Eu vi o vídeo do Da chata de galoche Do Léo Eu vi que ele montava assim Em cima na cama Que fica mais fácil A visualização E eu tô vendo Que ficou legal Né? Luzinha preta Básica Na calça legal E esse sapatinho Aí Muito louco E eu acho que é isso Aí se ela achar que tá frio Eu pego Esse blazer aqui Eu já vou deixar aqui em cima Nossa Parece que vai no enterro, né? Então É isso Se ela quiser botar o blazer Vai ser aquilo ali E a roupa toda Vai ser essa daí Show de bola Tem que confessar pra vocês Que eu achei que era muito mais fácil De escolher Mas É bem difícil mesmo Meu Deus É muita opção de roupa Eu fiquei totalmente perdido Mas eu acho que depois Nos outros dias Eu vou estar mais ambientado E vai ser mais fácil de escolher Eu acho Né? Vamos lá ver a reação dela agora Pedro Tá pronto Escolhi um look bem bonito pra você Você vai gostar muito Certeza que sim Ela me perguntou agora Se eu disse A temperatura E o dia Como tava, né? Eu Fastei atenção nisso Eu sou só uma pessoa Que Que entenda um pouco Eu deixei Eu sou pra raiva Eu levei isso em consideração O que tu vai fazer O que nós vamos fazer O tempo Em cima disso Eu montei Ainda bem que eu não tenho Nenhuma parte de baixo branca Que vai Talvez uma parte de baixo branca Ué? Não pode usar a parte de baixo branca? Nos dias que eu estou Não Ah Pô, isso aí eu não sabia Mas uma coisa Eu me enganei até dentro Poder pode, né? Mas Não é aconselhado Então tá Tá notado isso já também Notado dos próximos Vamos voltar aqui Que eu tenho que gravar a reação dela Não é só a roupa maravilhosa Que eu escolhi pra ela Como é que quer que eu use assim? A camiseta tá dentro A camiseta é amarrada Ah, pode ser amarrada Amarrada? É, amarrada Eu sei que tu gosta de usá-la amarrada E aí eu botei o blazer ali Porque não tá um dia frio, né? Aí eu achei que tu não ia querer botar nada possível Mas se tu quisesse botar, daí seria o blazer Entendeu? Entendi E aí, ó Tem até um sapatinho bonito Como é que é o nome desse sapato? Que eu não sei Mule Mule, isso Mule Eu achei Sabe por que eu escolhi ele? Porque ele tava lá fora No canto ali, ó Aí a calça Eu fui bater Primeiro eu tinha escolhido Uma outra blusa Aí eu vi a calça Aí eu achei ela bonita Aí eu peguei ela Aí depois eu peguei uma camiseta aqui Uma camiseta que combinasse Eu ia pegar uma outra Mas só Tá aqui embaixo? Não É, tá até ali Mas só que ela tá manchada Aí eu tive que escolher ela Show de bola, né? Show de bola Ficou bom ou não ficou? Toca aqui Sou muito entendido de moda, né? Ah, eu sou praticamente um stylist Né? Aham, aham Não, mas sério mesmo, ficou bom? Ficou bom É Quer dizer, eu vou botar no botar Não é, mas provavelmente a combinação É pra combinar, né? Hum Combinação é pra combinar Combinação é pra combinar Ficou legal, né? Então vamos lá, então Bota aí pra nós ver Bota? É, bota Esquecemos de uma parte Esquecemos de uma, né? Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci da bolsa Vai cinto, não vai cinto Ah, sim, vai cinto, né? O cinto já tá aqui em cima Aqui, ó Esse cinto Cinto da Glutzi Que rica E a bolsa A bolsa tu falou que tava usando uma rosa, né? Cadê a rosa? Se a bolsa rosa não ficar legal A gente escolhe uma outra Preta Eu acho Vamos ver Vai ficar bom Eu que decido Isso não vai ficar bom Eu acho que ficou legal Mas eu vou te dar Essa colher de chá Eu vou trocar Ah, essa daí ficou legal Tu não pode me influenciar Nas coisas Tu tava me influenciando Eu só mostrei Que tem mais uma perdida ali Aham Se tu quiser Pegar outra lá Pode pegar Se, se Não, mas essa ficou legal Pode ser essa daí mesmo Aí amanhã Eu faço um look Ela tava falando aqui pra mim Que é pra mim fazer uns looks Diferentos Diferentos Vou fazer uns looks muito diferentão Porque tu vai ser diferentona agora Diferentona Agora eu vou Eu vou me Eu vou me Como é? Como é que você diz? Eu vou me superar agora Vou fazer uns looks Totalmente diferentes Muito legais Muito Tu vai passar na rua Assim pra falar Meu Deus Que look massa Nós vamos dizer Meu Deus Que palhaça Pode ser que sim Pode ser que não Mas amanhã Nós vamos fazer uma coisa Mais diferente Tá bom? E aí Pronto Né Eu vou de bola hein Como é que eu me saí no primeiro dia? Estava o meu primeiro look Toppers Eu já tinha usado essa calça aqui Mais uma com essa blusa aqui Ela com uma blusa mais golinha alta Mas com blusinha básica Pretinha assim Não tinha usado ainda E aí? Saiu bem ou não saiu bem? Vocês como dizer se ele saiu bem? Saiu né? Gostaram do look Eu quero ver ele usando coisa estampada Vamos ver se ele vai se tá bem Com coisa estampada Amanhã nós vamos fazer estampadão então Eu tenho medo né? O look todo estampado Tem que ser uma coisinha mais criativa né bebê? Tá bom Convenhamos né? Amanhã nós vamos ser diferente Aí como tá calor Ele disse pra mim não colocar o meu braze Não tá quente Não tá quente 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 Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um look pra Francesca E ontem eu me saí muito bem Modéstia à parte Eu acho que eu me saí bem E ontem mesmo ela me desafiou A fazer um look um pouco mais Com mais estampas Um pouco mais diferente E vamos ver se hoje eu dou sorte também Porque ontem foi um pouquinho de sorte Que eu encontrei algumas coisas perdidas Hoje eu vou procurar mesmo Vou ver se eu encontro alguma coisa mais diferente Pra ela se surpreender Vamos lá então Agora começa o problema né? Porque quase não temos opções Ai meu Deus Não sei pra onde começar Eu vou ver Porque hoje tá um dia Tá praticamente a mesma coisa de ontem Tá um pouquinho mais quente Então dá pra usar Sei lá Um vestido Uma saia né? Acho que dá pra botar uma saia Uma saia e uma blusinha Eu acho que vai ficar legal Aí vamos ver se eu encontro alguma coisa Meio estampada assim Primeiro vamos procurar nas saias Ali ver se eu acho alguma coisa Que não seja jeans Que é o que tem aqui Essa saia aqui é muito comprida Aqui tem uma coisa Uma saia que ela nunca usou Porque tá até com a etiqueta Bonito Muito bonito Tá vai ser essa aqui Já escolhi a primeira peça Então vou fazer as outras coisas Em cima dessa né? Pra não ficar um carnaval Vou escolher uma blusinha Uma blusinha que combine com essa ali agora Vamos ver uma outra coisa Um pouco mais diferente Vamos ver o que tem aqui Vamos ver aqui se eu acho Bom, eu peguei duas E agora eu vou ver Eu acho que aquela ali mesmo Que já tá em cima né? Que fica mais ou menos Eu achei pelo menos Fiquei com aquela outra também Eu gosto de usar as coisas amarradas Vamos ver Agora a partir do sapato Aquele que ela escolheu Que ela escolheu não Que ela deixou ali de propósito Pra mim tropeçar e achar aquele dia Ela deixou aqui de novo Ela achou que eu vou pegar aquele mesmo ali Vou ver se eu acho outra ali diferente Podia ser uma bota dessa Ia ficar legal Olha ali Meio roqueirona assim Legal né? Mas como ela não vai sair Não tem vento Não tem nada É só pra ela descer pra trabalhar Então tem que ser uma coisa Um pouco mais confortável Essa bota vermelha também fica legal Mas não é que fica legal mesmo Né? Eu gostei Vou deixar Um aqui Vamos ver Tem isso aqui Mas é praticamente a mesma coisa de ontem Também não vai combinar com Olha aqui né? Tem isso aqui também Isso é legal hein? Combina com Ficou legal Deixa eu ver aqui Nossa Tô morrendo de calor já Então como Tá muito quente Eu não vou escolher uma parte de cima Aí eu vou deixar A critério dela Pra ela escolher ali Entre a bota vermelha Ou Essa ali de Animal print Certo? A parte de cima eu não vou escolher Agora só falta A bolsa E aí depende com o que Que ela escolher o sapato Se ela escolher a bota tem uma Se ela escolher o outro Eu vou arrumar outra Vou mostrar aqui pra vocês Também como mostrei ali pra vocês Como tem a Vou pegar Essa bolsa aqui Que é vermelha Pra combinar Com a bota E aí Se ela não for Com a bota Eu tô entre duas Essa aqui Uma coisa mais básica Pode ser Pode ser essa aqui mesmo Bonitinha né Essa aqui ela tem a alcinha Então é isso Aquela blusa Saia E as opções de sapato Beleza? Vamos ver Se ela gostou Vem ver Ficou bem bonito Não sei que ela vai gostar Porque ficou o máximo né Não tem nem como não gostar disso Sou foda né Mel Diz aí É pra falar a verdade? Hã? É pra falar a verdade? Sim Que tu tinha me mostrado Alguma coisa mais ou menos parecida Mas eu inovei Eu botei coisas vermelhas Então é pra te escolher Na verdade Eu prefiro que tu use a parte vermelha Que seria a bota e a bolsa Ai meu Deus do céu É demais meu Deus Não, não, não É demais Não É um tênis Bota um tênis branco Não pensei nessa possibilidade E o cinto? O cinto é outro Não, quero esse cinto Por que esse? Só vou fazer uma com esse cinto? Não, amanhã eu escolho outro Mas hoje eu quero esse E aí tu vai querer Bota ou? Pode ser nenhum dos dois Tu falou Quero pra mim escolher Coisa estampada Tá bom Mas aí é demais né Uma coisa estampada Com outra coisa estampada Com outra coisa estampada Uma coisa vermelha Não dá? O que? Mas tu não vai usar um Em cada pé? Tu entendeu? Tá, vai usar a camiseta Estampa com estampa Mas estampa Ou estampa com estampa E ponta de cor Já tem muita informação Entendeu? Ah, entendi Sacou? Sacou É que olha Presta atenção É que o Wilson Ele é assim Ele usa uma calça laranja Que como se pudesse Ele usava uma camiseta laranja Se bem que a Supreme dele Tem laranja Então ela é preto com laranja Eu comprei Com laranja Eu comprei a calça Eu comprei a calça justamente Que era pra combinar Com a camiseta Que é laranja Ela é preta na verdade Mas ela tem uns detalhes Laranja e vermelho E amarela Então uma estampa bem grandona Aí eu comprei Aí eu comprei a calça laranja Que é pra combinar Com a camiseta Mas se ele pudesse Ele usava mais um tênis laranja também Não, tênis laranja não Mas escolher uma Mas o cara vai mudar Essa... Vou ter que dar uma chance? Ah Vou ter que dar uma chance Eu tô mudando a calçada ali Calçada? Vou ter que dar uma chance Não, não Calçada desse isso ali mesmo Ou a sandália ou a bota Tem nada de trocar não Acabou Arrasei mais um look É que vou ter passado Eu trocaria só o passado Viu como eu tenho noção? Ah, viu? Sou top, né? Ok Vamos ver o próximo look Gostaram do meu look? De hoje? Acabou molhado mesmo Acabamos de tomar banho Tem alguém de trabalhar Então é o que deu hoje, né? É Aqui porque é pra ti não ver O que eu vou fazer Pra ti ficar surpreso Da hora que eu chegar Tá quente, gente? Tchau Então galera Hoje eu vou escolher mais um look Pra Francesca A gente já fez uns takes Algumas outras coisas De um outro vídeo Que a gente tá preparando Pro Instagram Mas ela chegou a tomar fogo Lógico, né? Ela fez pelar Mas eu vou escolher uma pra ela ficar Agora o dia inteiro, né? E hoje tá extremamente calor Agora eu vou escolher a roupa da dona Francesca E como eu falei, tá muito quente Vou ver o que eu acho aqui pra ela Nossa, olha a bagunça Meu Deus Cada dia que eu pego a roupa pra ela Ela deixa tudo bem Como eu falei que tá muito quente Então eu vou ter que pegar uma saia Eu acho Porque tá muito quente Muito quente mesmo, gente Tá uma sensação de 34, 35 Se eu não me engano Que a gente viu ali Então eu vou escolher uma saia Tem uma aqui com Isso aqui é uma bermuda Não queremos bermuda Queremos saia Isso aqui é bermuda também Aqui é a sainha legal Sainha Agora vamos escolher uma blusinha Poderia ser uma dessas aqui Se tivesse uma com menos detalhe Que que é isso, gente? Do céu Que que é isso? É um vestido Essa aqui é muito quente Vamos ver aqui Se tem uma outra aqui Dá pra pegar Essa aqui Essa aqui eu acho que Ela nem vai passar calor, né? Acho que tá boa essa Não Camiseta também Não se fosse uma Mais abertona Camiseta, camiseta, camiseta Camiseta Que que é isso aqui? Não, isso aqui Pelo amor de Deus Ela vai morrendo Ah, isso aqui Essa aqui Será que não dá? Vamos botar aqui pra ver Eu posso trocar essa saia E usar aquela lá Só precisaria achar Uma saia mais neutra Pode ser até essa O que vocês acham? Ela tem uma molha branca Hoje realmente tá muito quente Então acho que fica bem legal Aquela camisa aí Mais coisadinha Pode até amarrar embaixo Ela vai se embosar As coisas amarradas, né? E com essa saia E aí descarta aquela ali Por enquanto Eu vou colocar tudo aqui em cima Porque daí fica um pouco mais fácil Pra mim visualizar Não consigo visualizar A ver Não consigo ver Se está achando Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Essa blusinha aí A saia, jeans E aí o sapato Eu peguei esse aqui Que é o branquinho Que é o mais fresquinho Por que tu não escolhe um tênis? Tênis Um calurão desse Eu gosto da tênis Pode ser esse aí mesmo Tá lindo Maravilhoso Toquei Foi show de bola hoje Nossa, hoje tu arrasou Agora eu vou botar os Eu posso dizer que ele arrasou de verdade Verdadeiro Por que? Essa cara de sofrer Então quer essa Calor Você só viu meu touch Calor Muito calor Tá, vamos lá então Eu tô pensando que eu não vou passar calor Isso aqui Ah, eu com o tênis aí Tu não vai passar calor Ai meu Deus Vamos lá então Azul a gente Diz aí O top não? Top né? Sou muito top Eu escolhi essa banalinha Que parece que ficou legalzinha Com a blusinha aqui Uma estradinha com oazinho Sabe o que eu achei? Alguma coisa Ai eu obriguei ele a me deixar usar tênis Né? Porque tu é a louca dos tênis Desde a vida Assim, eu não ia ser com a tênis Ou coisa pra ficar melhor no meu pé Só uma coisa Um porém A bolsa Ela é muito chique demais pra esse look Esse look também Uma camiseta de cima Um tumbler Pode ser? Uhum Tá E a bolsa é mais chique Não vai com blazer Com a mule Que a mule também não ia ficar legal Esse look aqui Com essa banalinha Eu acho Ao meu ver Ele ia ficar assim Com a banalinha não Com o look A banalinha não ia ficar legalzinha não Legalzinha é bom Só uma bolsa Que ia dar uma radinha Uma radinha leve Errou Errou feio Errou feio Errou rude É, mas no geral Tá legal né Tá top E aí que coisa no chave Tá no look Eu tenho um Um fashion stylist Em casa Não faz, tá vendo? Ah é Fio? Timete Mete com olhos Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer Mais uma escolha pra Francesca É Hoje Tá um dia Como todos os outros Meio nublado Um pouquinho com sol Tá um pouquinho Um pouquinho a coisa quente E Assim Hoje eu vou fazer um ensaio Vou fotografar né Então ela vai me acompanhar Então aí a gente precisaria De uma roupa Confortável Porque a gente vai ficar Várias horas em pé E coisa e tal E ela tinha reclamado Esse dia É que eu não escolho O look com tênis Então hoje eu vou escolher Um look a partir do tênis E Vamos ver o que que vai dar Beleza? Então vamos começar A partir do tênis Esse dia eu já escolhi Aquele ali pra ela Então Aquele ali tá descartando Gosto muito desse aqui Que foi o que eu dei pra ela Que é o Falcon Da Adidas E gosto muito desse aqui também Vou fazer Eu acho Com esse aqui Que eu acho Que ele é um pouquinho Mais confortável Do que esse Então esse vai ser a escolha Já escolhido o tênis Agora eu tô em dúvida Entre esse short E esse outro aqui Que ele tem Esse zíper aqui atrás Preto Então Vou querer ali E uma blusinha Blusinha eu tava pensando Na lavanda Essa aqui Não combina né Tem que ser aqui Um t-shirt Com O jeans Então vamos descartar esse E procurar uma camiseta Um t-shirt Eu queria fazer uma coisa Mais Tchau Mas essa da Guess Também fica legal A Guess O short E o tênis E eu acho Que combina mais Mas eu queria fazer Uma coisa mais colorida Então acho Que eu vou ficar Como aquela ali Negra Tem essa aqui também Mas essa tem que passar A gente não tá com tempo De passar Então vai ser aquela outra ali mesmo Vai ser essa dali A lavanda mesmo Lavanda Short E tênis Aí umas pulseiras Pulseiras dela O brinco Acho que ela já tá E vamos escolher um óculos Um óculos Pode ser esse Não Não combina Pode ser esse aqui Da Dior E isso fica legal Nesse óculos E falta a bolsa Relógio também Vamos escolher uma bolsa Um pouco grande Como a gente vai Ficar assim Meio que na rua Um tempinho Então vamos escolher Uma bolsa grande Para ela botar bastante Essa daqui E eu acho que é isso Será um relógio O óculos Talvez um cinto Se ela quiser colocar Vamos ver um cinto Não é isso aí mesmo Uma bolsa Short Talvez Se ficar um pouquinho Mais frio Na hora que a gente voltar Deixa eu ver O que a gente pode pegar Se ficar um pouquinho Mais frio Esse aqui tá Tidas Um abrigo Normal Bonito Pra fechar Mas ou não Vai usar Mas Caso esfri Tá aqui É isso Vamos lá ver E aí Que que achou Hoje tu não se esforçou Muito não Porque foi meio Na correria Hoje é sexta Tá Quinta Feriado A gente não gravou Porque Não deu Aí eu mesmo Escolhi meu look Que ficou Mara por sinal Né Né Aí hoje é sexta Hoje a gente vai fazer O book da sobrinha Do Addison Então eu preciso De um tênis Justamente Eu penso nisso Foi onde que eu comecei Eu comecei Porque eu vou Vou começar pelo tênis Inter de pé Isso Vou começar pelo tênis Aí como tá um dia Um pouco mais quente O short Mas eu ainda acho Que ele não se esforçou Por quê? O que que ele dá Pode ser mais diferente Diz aí A camiseta pode ser diferente Não sei como Pode ser diferente Eu posso trocar a camiseta? Não Eu já usei essa camiseta Essa semana Já usou? Já Onde? No vídeo Que tu gravou Tá Mas Tu ficou sem resposta Sem reação Não sabe o que tu vai fazer Mais da vida Não Porque eu gostei Desse coisa aí Vamos ver então Se tem outro setembro Vamos ver Qualquer coisa Tu vai trocar A camiseta Eu não vou sair Com o permitido de novo Tem isso ainda Tem que tomar cuidado Com o que tu usa Para me escolher ainda Claro Tu viu que eu usei Essa camiseta Essa semana A gente fez um vídeo Não quer dizer que tu tava usando assim Mas eu tirei uma foto De um look Que eu vou postar no meu Instagram Então eu tenho que fazer Com outra roupa Se eu quiser fazer foto hoje Eu tenho que ter outra roupa Não posso estar Duas roupas A mesma Com mais remodada Pode ser né Mas eu não quero Não quero Ah Porque tu não quer Então Não tô dizendo Que não é para vocês usarem Coisa Roupa repetida Tá gente É óbvio que tem que usar Roupa repetida Porque roupa não é descartável Mas no caso Hoje eu tava pensando Em exata coisa E eu achei que ele ia se esforçar Um pouquinho mais Ele que não se esforçou Para fazer um look bom Ele começou com uma calça Eu falei Tá calor Você vai passar o dia inteiro Aí eu dei a dica Eu quero um short Aí por isso que ele pegou um short Porque senão ele ia me fazer De calça Combinado com tudo Tênis E exata Jura que aquela calça Combinado com tênis Sim Não 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 mesmo Tá eu vou botar roupa Tudo a ver essa bolsa Com o meu look Eu não tinha o insta-bolsa Eu achei que ele só tava ali Porque tava ali Ele tá sabendo muito Das bolsas Ele bota umas bolsas muito aleatórias Com o look Nada a ver com a vida Vocês acham que tá combinando Essa bolsa com esse look? Não, né? Isso aqui é uma bolsa mais chique Tudo bem Pode ser usado com tênis Mas não com esse tênis Qual o tênis daí que seria? O branco normal O branco combina com esse aqui Tá aí que bolsa que combina com esse look Eu acho uma Tu vai me dar essa opção De trocar a bolsa? Vou pensar Se eu gostar dela Eu deixo Não, pode deixar em cima Combina? É, eu pensei em uma um pouquinho maior E a rosa ali não combina? Essa rosa? É Essa aqui? Não, a de trás A rosa Não Só pode ser aquela outra ali mesmo Que eu deixo Vou dar essa plé de chá pra ti Já que tu reclamou tanto Dá essa plé de chá pra ti Ah não Tu não quer que eu passe o dia inteiro lá fotografando E com a bolsa dessa aqui Com o peso mortal Ou aquela que eu tô também pode ser Não, essa preta Essa aqui? É Vamos lá assim embaixo Assim Fechou Top Fechou de balda Tá ok Ó Escolheu o relógio, escolheu a pulseira Escolheu até o óculos Só não escolheu o cinto Cinto foi um toque final Não, eu ia pegar Mas aí eu pensei Não, vou deixar É porque a gente só tem esse cinto mesmo, né? Não tem outro É, e o que adianta? Eu escolhi Sendo que eu ia escolher esse aí Não, é que eu Tentei botar outro Só que não couve no buraco aqui Eu ia colocar este aqui Não sei se ia combinar, né? Creio que sim Mas Não passou essa parte aqui, ó Daí eu abandonei E botei o mesmo de sempre, né? Que é o que a gente tem Então ficou top person Olha, top person Top person Não vou até dizer, né? Top person ficou aquele da camisa ali, ó Aquela camisa lá Com a faiazinha bonitinha Lá ficou top person Aquela eu me... Aquela eu tu te superou Tu superou Mas aí não podia ser dois dias seguidos, né? É, né? Tu quer demais Ah, mas hoje não ficou tão Não, não Ficou tão coisa? É Ficou legal Ficou legal? Não podia ter ficado mais ainda Excepcional Podia ter usado mais a criatividade Mas amanhã tu vai usar a criatividade É Amanhã tu só tem que ir trabalhar E deixar meu look pronto Estou na cama Vou sair Vou gravar enquanto eu estiver dormindo Tem que ser ué Fechou? Fechou Vamos lá então Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu achei que ficou muito engraçado Tipo O Alisson super stylist, né? Vocês viram que ele entende um pouco sobre moda Mas eu acho que ainda teve uns diazinhos ali que ele não se esforçou muito, né? Convenhamos, né? Vocês concordam comigo? Me contem aí nos comentários qual que foi o look favorito de vocês Infelizmente a gente não conseguiu gravar todos os dias Porque os horários não batiam Às vezes ele tinha que trabalhar E aí a gente tinha outras coisas pra fazer E no fim Acabou que não deu tempo Mas eu adorei gravar esse vídeo Então se vocês quiserem que a gente faça mais um desafio desse Ou outros desafios Deixem aí nos comentários E não esqueçam de me dizer qual que foi o look favorito de vocês, tá bom? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de dar um joinha pra ajudar na divulgação Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito E ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, tá bom? Beijinhos no coração e até a próxima Tchau!